Segundo o comandante Penitelli, município Dili, superintendente Euclides Belo informa, mostro caso acidente, trafego e escola São Carlos Bebora, onde resulta motorista Ida Canec no Orasne e Rela Hospital Nacional Guido Valadares, onde ralou tratamento. O comandante Penitelli, a escola Bebora e a escola São Carlos, parte de estrada, comandante Penitelli, engeriu o processo de vida, liu sección de tráfico em bicicleta no leu processo, o motorista, o motorista, aguardou se engeriu o tratamento de explicar a que a Nacional Guido Valadares. Portanto, na condição, saúdo, presidiu o tratamento intensivo, no me importo a lo hospital, e... careta, no vemos que na bolia existente, agora, no vemos que no o hospital, e se sempre inite, aí depois, no o processo de vida, no detecuai, nada negra, verdade, ou seguida na sala, seguida na voz. Portanto, normalmente, é ac세so no no, parto no vemos que ascencia vítima, A questão da área é só o nome dos Reis do Estado. Depois, a gente vai recuperar o nome dos Reis do Estado. Depois, a gente vai colocar a nossa proposta.